Olá mamães, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês em um local diferente que eu tirei a Júlia para passear, eu estou aqui na brinquedoteca do meu prédio então aqui é um lugar que a Júlia vai usufruir muito quando ela crescer é um local bem legal e como ela está irritando um monte dentro de casa, não estou conseguindo mais gravar vídeo com ela e vocês estão me pedindo um monte então hoje eu vim aqui para gravar o vídeo de três meses dela então aqui é um local bem legal, tem piscina de bolinha, tem as mesinhas para as criancinhas brincar eu acho que a Júlia vai curtir bastante aqui quando ela crescer a gente encontrou uma amiguinha dela aqui no prédio e ela vai ficar batendo papo Oi Júlia, tudo bem? Vamos conversar com as mamães um pouquinho? Vamos meu bem Oi, mudei de ambiente porque eu queria muito gravar lá na brinquedoteca para vocês só que encheu um monte de criança lá eu tive que cancelar tudo e vir aqui para dentro de casa mas assim eu apresentei a brinquedoteca para vocês ela é um espaço muito legal e quando a Júlia começar a andar eu acho que a gente vai curtir bastante e vai aproveitar bastante lá embaixo bom gente, vamos continuar? então a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é das vacinas, tá? do peso e da altura da Júlia então nos três meses dela ela estava pesando 5,5 kg estava com 59,5 cm então ela está, segundo a pediatra, está dentro do padrão aí das criancinhas a vacina que ela tomou de 3 meses a vacina meningocócica C então só foi uma vacina de agulha ela não teve reação nenhuma, graças a Deus e deu tudo certo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as descobertas da Júlia ela anda muito querida assim a gente anda conversando um monte ela já está entendendo bastante coisas ela deu agora, uma coisa que eu falei para vocês ela começou agora a chupar a mão não é nem o dedo, é a mão toda então ela chupa muito a mão outra coisa que ela está fazendo é virando na cama quando eu estou com ela nunca deixo ela em hipótese alguma na minha cama sozinha então quando eu estou com ela eu coloco ela de comprido junto comigo quando eu vejo ela faz uma volta de 90 graus ela vai girando, girando, girando também já está com o pescocinho super firme quando eu coloco ela de bruxo ela já consegue erguer bem o pescoço então ela está ficando cada vez mais firme graças a Deus a gente está curtindo um monte essa fase dela na hora do banho ela já começou a chutar a água da banheira então ela está se divertindo um monte com isso e começou a voar água tudo quanto é canto mas ela está adorando agora essa fase aí que ela está eu acho que agora nessa fase dos 3 meses e meio que ela está com 3 meses e 3 semanas eu estou atrasada com os meus vídeos e logo já vai ter os vídeos aí de 4 meses dela então acho que nessa fase aí dos terceiros meses em diante é a fase que eles começam a descobrir o mundo então eles acabam se interessando por tudo prestam mais atenção nas coisas que a gente fala com eles então eu estou gostando bastante dessa fase aí ela começou a puxar meus cabelos eu não posso mais ficar de cabelo solto porque ela sai punhada de cabelo na mão dela então agora quando eu estou com ela geralmente durante o dia todo eu só fico com meu cabelo preso e eu acho que daqui a pouco eu não vou poder nem usar brinco mais porque nessa fase eu que adoro brincos e adoro usar brincos compridos então agora eu estou aderindo mais os brincos pequenos porque eu acho que vai chegar uma fase que ela vai começar a puxar minha orelha e vai ser bem complicado esse mês eu batizei ela agora é dia 8 de fevereiro eu optei por batizar ela já novinha porque eu acho que quando a criança começa a andar eu acho que é pior porque eles não ficam quietinhos no colo da gente então por isso eu optei em batizar ela agora com 3 meses e meio não tem idade tem gente aí que batiza tinha até criança lá com 6, 7 anos de idade então isso varia muito de mãe pra mãe mas eu optei por batizar ela com 3 meses e meio eu até postei aí pra vocês que teve muita gente me perguntando como que eu ia organizar a cerimônia o que eu ia oferecer para os meus convidados como eu citei o batismo ela é uma cerimônia muito íntima então é mais pra pais e padrinhos tem gente que dá festa mesmo e convida todo mundo não foi o meu caso então só teve os avós só a família mesmo os avós, os padrinhos, os tios e eu optei por fazer um prato único que eu fiz a paella e ofereci saladas e sobremesas e um bolo pra Júlia então foi uma coisa bem íntima mesmo mas foi um batismo muito lindo tem muita gente me perguntando das cólicas a Júlia não tem mais cólica graças a Deus todo mundo falava que pra mim que até 3 meses apesar dela ter tido muita pouca cólica mas passou ela não tem mais quando ela chora mesmo é de birra pra dormir como eu citei aí ela anda em umas birra ultimamente também porque ela luta contra o sono então ela começa a chorar um monte eu não consigo acalmar ela eu tenho que dar o peito pra ela dormir e ela acaba dormindo no meu colo então essa nossa é a birra que ela anda ultimamente ela ainda continua mamando exclusivo no peito ainda graças a Deus tô tendo também leite o suficiente pra ela então espero que eu continue até os 6 meses e como eu falei eu pretendo inserir a alimentação pra Júlia só nos 6 meses mas a pediatra falou que no final dos 5 meses no comecinho dos 6 já dá pra gente começar a dar alguma coisinha pra Júlia então vou esperar o momento certo disso acontecer e a princípio eu deixo ela continuar mamando no meu peito a minha alimentação agora voltou 100% eu tô comendo de tudo eu não tô mais fazendo dieta nenhuma porque como a Júlia não tem mais cólica então não tem porque eu ficar me preocupando mais com a minha alimentação então agora eu ando comendo não tomo refrigerante porque eu nunca tomei mas o restante assim eu ando comendo quase tudo já a Júlia ela tem brincado bastante ela tem pego bastante brinquedinha já nas mãos até algumas mães colocam lá no Instagram que ai meu filho ainda não faz isso meu filho ainda não tá pegando isso mas gente não se preocupem a Júlia é o caso da Júlia ela pega mas cada criança tem o seu tempo e a gente tem que respeitar isso tá então o bebezinho vocês vão começar a pegar sim mas tudo no tempo deles claro que a gente tem que estimular bastante como eu já li um monte de matérias aí falando que agora nos 3 meses da criança a gente tem que começar a estimular bastante eles e oferecer vários tipinhos de brinquedos pra eles pra eles ter tato pra eles conhecer novas coisas novos tatos então não ficar sempre só com o mesmo brinquedinho então a gente tem que não oferecer muito bichinho de pelúcia tá por causa do pó e a criança pode desenvolver renite alérgica alguma coisa assim mas ofereçam sim bastante brinquedinhos pra eles ir acostumando e pra gente estimular bastante eles a pediatra falou que a partir de agora é muito raro acontecer mas teve 3 noites já que a Júlia dormiu a noite toda e eu acabava acordando ela pra dar de mamar de madrugada a pediatra dela falou que a partir de agora não preciso mais acordar ela porque ela já tá numa idade em que ela já consegue ficar sem mamar a noite toda então agora quando acontecer dela não acordar novamente eu não acordo mais ela e só dou mamar quando ela for dormir geralmente ela dorme das 22h30 e acorda lá quando ela acorda ela acorda lá por 4h30 5h da manhã pra mamar às vezes 3h então antes era um reloginho agora ela tá alternando mais ou menos os horários geralmente ela tá acordando uma única vez na noite pra mamar tem muita gente também me perguntando a respeito das sonecas dela como é as sonecas ela ainda não tá dormindo sozinha no berço nem no carrinho ela só dorme no meu colo tá ela acorda como eu falei umas 5h da manhã pra mamar aí ela dorme até umas 8h30 da manhã aí lá por umas 11h ela tira uma soneca longa porque as sonecas dela são longas ela tira uma soneca de 1h daí de manhã e no meio da tarde lá por umas 15h 16h ela dorme mais 1h30 assim direto então esse horário que eu aproveito e faço tudo dentro de casa no trabalho de casa que eu tenho pra fazer então ela tá tendo as sonecas aí bem longas ainda queria citar um negócio aqui pra vocês que eu andei lendo bastante porque esse negócio vai ficar tacando post lá no instagram e tudo mais então eu tenho que ler muito e pesquisar muito e eu andei pesquisando bastante a respeito da criança assistir televisão eu sei eu já vi várias mães aí no instagram falando que pro bebezinho ficar quietinho pra tomar banho pra fazer qualquer coisa elas colocam os bebês na frente da tv assistem um desenhinho e etc e eles ficam bem quietinhos ficam sim a Julia eu tento não deixar muito ela na frente da tv mas aos poucos que eu fico ela fica vidrada ela nem pisca na frente da televisão só que eu li muito que principalmente os nossos bebezinhos novos de 3 a 4 meses eles se irritam muito na frente da televisão isso é uma realidade porque a Julia ela fica tipo uns 5 minutos olhando pra televisão e daqui a pouco ela se irrita muito ela começa a chorar aí eu tenho que tirá-la de perto da televisão e tentar acalmar mas isso acontece porque a tv ela tem muitas cores e a criança ela não consegue assimilar tudo aquilo então a cabecinha deles vira um baralho assim é muita informação pra eles que são muito pequenininhos então devido às cores devido às coisas que passam muito rápido isso confunde muito a cabeça deles e também eu até anotei aqui pra não esquecer que os pediatras afirmam que o desenvolvimento da coordenação motora e da fala do bebê fica prejudicada se assistir muito a televisão tá então eles falam que os pediatras falam que nessa idade dos 3 a 4 5 meses é uma idade que eles precisam aprender bastante é uma idade que nós pais temos que conversar bastante com eles pra eles interagirem quando eles estão conversando lá no zangu deles é o jeito deles conversarem eu converso muito muito com a Júlia até eu posto nos videozinhos aí então quando ela tá quietinha a gente passa minutos assim conversando então essa é a idade da gente estimular eles mesmo e conversar bastante com eles em vez da gente colocar na frente de uma TV ou alguma coisa assim pra eles ficarem quietinhos e ficar mais entretidos tá claro que isso vai de mãe pra mãe quem quiser deixar o seu filho lá o dia inteiro na minha televisão deixa eu costumo falar e até quero citar aqui pra vocês que mesmo no instagram eu coloco alguma coisa lá e vem a pessoa uma única pessoa criticar mas eu não faço isso porque isso é um absurdo porque não sei o que gente eu não tô aqui pra criticar ninguém pra ensinar ninguém a cuidar dos seus filhos pra falar o que deve e o que não deve eu passo pra vocês como eu cuido da Júlia como as coisas que eu faço pro bem dela então não é porque eu faço pra mim pra minha filha que vocês são obrigados a fazer pros filhos de vocês claro que eu fico muito feliz mesmo tá porque essa troca de informações que a gente tem no instagram tem muitas mães que fazem o mesmo que eu que nem esses dias eu coloquei a cadeirinha da Júlia lá no banheiro pra eu poder tomar banho e eu achei muito legal foi uma foto muito curtida e comentada que teve uma mãe que fez depois que eu postei a foto ela foi lá e fez a experiência e deu muito certo e todo mundo me agradeceu então eu fico muito feliz quando eu posso ajudar vocês quando eu passo alguma informação legal e eu só quero ajudar tá então eu agradeço muito vocês por pedirem os meus vídeos por estar o tempo todo curtindo minhas fotos fazendo comentários porque gente vocês não tenham noção o quanto eu aprendi com vocês nesse instagram desde o começo da minha gestação é muito legal porque quando a Júlia tem uma birra tem qualquer coisa eu vou lá e divido um assunto com vocês e eu vejo que muitas mães postam recados falando que os filhos de vocês são igual a Júlia então aí eu fico feliz porque eu sei que não é só minha filha que tem birra que não é só minha filha que chupa a mão e essas coisas então eu adoro de paixão mesmo o instagram tá sendo uma coisa muito legal e eu me divirto muito aí com vocês bom gente eu vou parar por aqui porque eu não suporto quando eu vou assistir um vídeo e demora mais de 10 15 minutos eu me irrito e nunca termino de assistir um vídeo longo tá então acho que esse já ficou longo demais eu já bati um papão com vocês e me desculpem por eu não estar gravando muito o vídeo mas realmente com a Júlia pequenininha agora tá sendo um pouco difícil mas eu quero gravar sempre que eu puder um beijo grande pra vocês fiquem com Deus